Um candidato falou sobre os problemas da saúde Outro fez 97 hospitais Um candidato falou sobre os problemas da segurança Outro fez 48 delegacias Um candidato falou sobre os problemas de moradia Outro fez mais de 20 mil casas Um candidato falou sobre os problemas da educação Outro criou a OEA Só falar não resolve os problemas Amazonino fez muito mais do que apenas falar Vamos, negão! Vamos, negão!